Opa, já pipocou aqui ó, 2km, 5km, Petrolândia, centro de contágio de Petrolândia, ó, deu tempo de eu pegar não? Fiquei pensando demais galera, deu ruim, mas tava longe, tava longe o deslocamento Seja bem-vindo aí, mais um vídeo aí no canal galera, hoje vamos falar aqui se vale a pena ou não trabalhar nos aplicativos como renda extra galera Eu vou dar minha opinião aqui pra vocês, essa é a minha opinião, beleza? Acompanha o vídeo aí, se você curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreva aí no canal Todo domingo eu faço live no Youtube, rodando no iFood galera A gente roda no iFood aí ao vivo, todo domingo a partir de 8 horas da noite, tá? E domingo a gente tem uma meta aí de 100 reais Enquanto eu não fizer 100 reais eu não vou embora, agora já pipocou o Uber aqui ó Vamos ver aqui, meio travado Os dois ao mesmo tempo Esse aqui tá longe, 6 reais Vou pegar não Vou pegar esse aqui de novo, esse aqui é o mesmo daquela hora ó Aceitei Aqui tá longe Parece que é a mesma lá, mas não é não Confusão galera, agora tem que ficar offline de um Olha pra você ver, trabalhando em dois aplicativos David Vou ficar offline desse aqui E online nesse Vambora Tá vendo galera, os dois estão pipocando ó E olha que tem muito tempo que eu não rodo Tá, tem muito tempo que eu não rodo Em 5 minutos aqui chamou 3 corridas Duas no 99 e uma no Uber Até esqueci o que eu tava falando Então galera, eu trabalho com essa moto aqui da Motu, é uma moto alugada Eu faço como renda extra Eu sempre trabalhei em aplicativo como renda extra, tá? Tem gente que trabalha como renda, né? Principal Pra mim é renda extra, sempre foi Tá, eu já trabalhei em empresas Aí sábado e domingo eu trabalhava no Uber de carro Aí depois veio a moto, aí eu preferi Trabalhar nos aplicativos de moto Pelo consumo, né? De moto é menor O desgaste do carro é maior do que o de moto Essa moto aqui, por exemplo, você consegue alugar ela por 20 reais por dia 25 reais por dia, a partir de 18 reais Mas pra quem vai trabalhar é 25 por dia Tem planos aí pra quem quer deslocar do serviço pra faculdade, da faculdade Pra casa Então, tem um plano de 18 reais Que aí a quilometragem por semana é limitada Agora 25 reais você pode rodar, ilimitado Então, galera Se você quiser alugar uma moto dessa aqui, ó Usa meu cupom, que é INSTRUTORTIAGO Que você vai receber desconto na sua primeira semana, tá? Todos os planos você paga por semana Tá? E na primeira semana aí, você usando meu código, meu cupom, que é INSTRUTORTIAGO Você vai receber desconto aí, beleza? Você vai me ajudar E vai te ajudar também com desconto aí Então, galera Eu sempre trabalhei como renda extra Até hoje Ah, mas alugar uma moto com renda extra vale a pena? Vale se você trabalha num lugar fixo, desloca aí, ó Vale a pena Você alugar uma moto e trabalhar Porque você tá economizando combustível no seu carro, na sua moto Você tá economizando aí Pagar IPVA, licenciamento Pagar passagem de ônibus, né? Então vale a pena você ter Agora você vai... Vou deixar a moto parada em casa E vou usar só na hora que eu for fazer a entrega Vou trabalhar duas, três horas por noite Aí eu acho que não vale a pena, não Eu acho que não Tem que testar, né? Tudo pra mim é teste Não gosto de falar nada que é bom e nada que é ruim Só mostra o meu ponto de vista Porque pode ser ruim pra um, pro outro pode ser bom Por que eu falo que não é muito bom? Porque você vai fazer aí em duas, três, quatro horas Você vai fazer no máximo 100 reais Aí você tem que tirar 25 aí pra pagar Ainda tem um lucrozinho de 70 contas Trabalha quatro horas Quatro horas Se tiver bom pra você Bacana Pode alugar Agora você tá achando pouco Porque tem noite aí que você faz 70 reais 60 Aí você tem que tirar os 25 Aí você colocar no final do mês aí Você vai ter uma renda extra De qualquer forma, né? Talvez valha a pena E aproveitar um sábado ou um domingo pra trabalhar Isso depende muito de meta, galera Eu trabalhei sempre com meta na minha vida Desde quando eu comecei a trabalhar Eu tinha um Eu colocava uma meta Eu vou trabalhar tanto, juntar dinheiro Vou comprar uma moto pra mim Agora eu vou juntar dinheiro e comprar um carro Eu trabalhava igual um doido Entendeu? Eu trabalhava dois, três empregos E eu sou assim até hoje Eu traço a meta e depois eu folgo Fico mais folgado uma época E depois outra época eu quero meter marcha Então você trabalhar com a moto alugada é isso Você aluga a moto por um ano lá E mete marcha Entendeu? Um ano metendo marcha Sem folgar nada Foga uma vez por mês Tem muita gente que folga só uma vez por mês Em CLT Então é assim que eu penso Aí hoje tem vários aplicativos, né? Vários aplicativos E outra coisa que eu lá ia falar Acabei me esquecendo Sobre O aplicativo Quando você não tá rodando direto Constante O score fica baixo Eu achei que nem ia chamar aqui, ó Foi legal que chamou Três vezes aqui Vocês viram? Custei aceitar uma Chamou três pra não aceitar uma E acaba que tem vezes que tá ruim o aplicativo Quando você roda pouco O score fica baixo No iFood, por exemplo Se você tiver no score 1 Dia de semana você vai sair E você passa raiva Agora quem tá empenhado a trabalhar Sobe o score pro 3 E aí bomba Entendeu? Pro nível 3 O meu lá nem score tem Acho que é nível 1 Eu nem tenho nível 1 lá Pra você chegar no nível 1 Tem que fazer algumas corridas Eu faço só de domingo no iFood Aí eu vou ligar a iFood de hoje E eu vou passar raiva Aí por isso que eu gosto de rodar no passageiro A gente tá rodando aqui no passageiro Buscar uma passageira ali agora À noite eu tô um pouquinho de medo de trabalhar Com passageiro Mas aí uma coisa que eu faço Pra sentir mais seguro É rodar só no cartão Eu não pego dinheiro Entendeu? Porque no dinheiro é um tal de um pedir Chamar aplicativo pro outro Entendeu? Aí é complicado Agora no cartão Geralmente quem pede no cartão Pede pra Pra Própria pessoa E eu sinto mais seguro com isso Né? A pessoa É... Não vai agir de má fé Pedindo no cartão Agora Pedindo dinheiro Ah, pede alguém Pede alguém Pede um pra mim Tô sem celular E tal Aí o cara vai pede pro outro Sem conhecer Aí pronto Entendeu? Por ali Tá travado aqui Beleza? Davi? Tá meio travado Aqui Não sei o que aconteceu Mandou? Mandou Descansar agora Né? Aí eu Eu sei que a famosa moto Que você aluga É Motu Ela é boa Ela é boa Ela é boa Essa é aquele plano lá Que depois de dois anos É sua? É Você pode fazer esse plano, né? Mas No caso eu fiz aqui Plano anual Eu te pergunto Quanto você paga por mês É 25 reais por dia Dá 175 por semana Uai Tá bom demais? Paga por semana Paga por semana, né? É Aí se você fizer o plano anual Plano que a moto seja sua Aí é o plano de dois anos Aí sem fechar dois anos de aluguel Aí você paga acho que a mais também Dez reais a mais Por dia, né? Paga quanto mais? Aí sai a 35 a diária Sim, vale a pena Durante dois anos Aí tem que cuidar da moto, né? Hã? Tem que cuidar da moto Vale a pena até pra lugar pra trampar É, ou pra deslocar do serviço Tem um plano lá de dezoito reais, né? Você fazer Tipo assim Pra fazer esse deslocamento Que aí é limitado A quilometragem Você pode rodar duzentos por semana Aí você paga dezoito reais por dia Não, você paga duzentos reais a diária Quer dizer Dezoito reais É o limite de quatro quilometragem? Duzentos É, acho que é duzentos e poucos Semana Mas pra fazer esse deslocamento pequeno Assim dá, ué Tu mesmo? Isso Obrigado, viu? Obrigado Valeu Então galera É isso mesmo Vamos finalizar o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Se você curtiu o vídeo Deixa o like aí pra fortalecer Deixa a sua opinião também aí Qual que é a sua sugestão de vídeo O que você quer saber mais Pra não poder gravar vídeo aqui pra vocês Beleza? E deixa nos comentar também A sua cidade De onde que você tá acompanhando Eu tô aqui na cidade de Contás De Minas Gerais Pra quem Tá seguindo agora aí Valeu? Finalizar Até O próximo vídeo aí Domingão a gente tá ao vivo Valeu 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 Obrigado.